Olá! Começa agora o UERN TV Esporte! As seleções europeias irão voltar à ativa na data FIFA no período de 23 a 28 de março para jogar as duas primeiras rodadas das eliminatórias da Eurocopa de 2024. O retorno irá marcar os primeiros compromissos das seleções desde a Copa do Mundo do Catar em dezembro de 2022. País sede do campeonato, a Alemanha não participa das eliminatórias. O ABC venceu ontem o Fluminense do Piauí por 3 a 0 no estádio Frasqueirão. Os gols da partida foram marcados por Felipe Garcia, Afonso e Léo Ceará. O jogo foi válido pela última rodada da Copa do Nordeste. Com a vitória, a equipe alvinegra, que vai encarar o Náutico no próximo fim de semana, ficou em segundo lugar do Grupo B com 14 pontos. A Federação Norte Rio Grandense de Futebol confirmou nesta quarta-feira a retomada do Campeonato Potiguar e agendou a partida entre América e Santa Cruz de Natal para amanhã. O jogo, válido pela quarta rodada da segunda fase, irá começar às 7 horas da noite no estádio Arena das Dunas, em Natal. Sobre a presença de público, ainda não há uma definição devido à onda de ataques no estado. E esse foi o Wern TV Esporte de hoje. Até logo! Tchau! 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 Tchau!